O imperador japonês Akihito, de 84 anos, se sentiu mal e deve manter repouso. De acordo com o porta-voz do governo, Akihito teve náuseas, tonturas e sudorese excessiva provocados por uma anemia cerebral. As atividades previstas durante o dia foram canceladas. Akihito é o imperador de número 125 do Japão e reina desde janeiro de 1989. Ele deve deixar o cargo em abril do ano que vem em virtude de uma lei especial que o autoriza a abdicar. Em agosto de 2016, Akihito fez um pronunciamento pela televisão, no qual compartilhou suas dúvidas em relação à sua capacidade de continuar cumprindo sua função. A declaração foi interpretada como um desejo de abdicar a favor de seu primogênito, o príncipe Naruhito, de 58 anos. A possibilidade não estava contemplada na legislação sobre a Casa Imperial. Uma lei excepcional que permite que Akihito abdique foi aprovada, mas ela não se aplica a seus sucessores.